O direito coletivo, eu acho que hoje tem tomado importância muito grande em função das conquistas e das organizações que os movimentos dos trabalhadores vêm acontecendo. Então nós temos vivido aí uma luta muito grande atrás de direitos humanos conquistas, tanto no polo petroquímico, na área da Ford e etc. Eu acho que um ponto que é importante ser colocado para quem se interessa por esse tema em matéria de direito é quais são os advogados para a solução desses conflitos trabalhistas. Normalmente se utiliza para a solução dos conflitos de natureza coletiva o dissídio, que pode ser um dissídio de greve ou pode ser um dissídio econômico. Hoje o dissídio econômico só é possível de ser veiculado quando você utiliza, você tem o comum acordo entre os dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato operário. Isso tem uma razão muito simples, que é a intenção do legislador em não interferir nas negociações do ponto de vista econômico e de questões sociais, na disputa entre trabalhador e empresa e empregador. Por quê? Porque a legislação empurra para que as soluções sejam feitas na mesa, que se lute, que se discute e que se encontre a solução. E que o judiciário só deve entrar ou quando as partes querem, e aí dão o comum acordo, ou quando existe uma infração ou uma violação à própria norma jurídica. E aí são os dissídios jurídicos, dissídios de natureza jurídica. Esse dissídio de natureza jurídica, o judiciário não atua com o poder normativo, e sim prestando atividade jurisdicional estrito-sensu, ou seja, ele vai dizer do direito, dizer da violação. É muito comum esse dissídio de natureza de greve quando as greves são instauradas sem observância dos requisitos da legislação, por exemplo, quando não tem aviso de greve. E isso tem um processo muito dinâmico. O tribunal da Bahia tem sido muito celere nas decisões e em marcar as audiências iniciais, e tem tido, de uma maneira geral, um resultado muito positivo nas conciliações. E dificilmente os dissídios chegam a ser julgados, porque as partes acabam, com a ajuda do poder judiciário, com a ajuda até muitas vezes antes do processo de mediação do Ministério Público, acaba se resolvendo esse tipo de conflito. E esse é um instrumento jurídico. Existe hoje, infelizmente, talvez por conta do movimento social, os empregados estão exacerbando um pouco na forma de reivindicar, porque a greve é sempre possível, ela é um instrumento legal, um instrumento constitucional, mas ela deve ser exercida de acordo com a lei. E o que a gente tem visto, infelizmente, é que os empregados estão exacerbando e usando inadequadamente esse instrumento, esse instituto jurídico. Então, eles, comumente, eles não têm permitido que os outros empregados que não aderem à greve ingressem aos locais de trabalho. Eles, comumente, se utilizam de violência para poder impedir os empregados que não estão de acordo com as indicações deles de comparecerem ao trabalho. E isso tem gerado, assim, uma dificuldade muito grande para os empregadores, que, para conseguirem se valer e impor o direito deles, na verdade, eles podem se valer, melhor dizendo, do interdito proibitório, que é uma ação possessória, hoje, pacificamente aceita no direito do trabalho, que tem por objetivo garantir a posse do empregador no seu canteiro de obras, no seu local de trabalho. Então, também é um outro instituto jurídico muito utilizado nas demandas, nos conflitos coletivos, é o interdito proibitório. É uma ação através da qual você pede ao Poder Judiciário que imita uma ordem no sentido de que os empregados não impeçam que outros trabalhadores que queiram entrar ao trabalho que sejam impedidos por modos coercitivos, por violência, por essas coisas todas. Então, esse também é mais um instrumento jurídico, hoje, comumente utilizado nessas negociações coletivas. À frente do Sindicato da Construção, que é um sindicato, hoje, que eu represento, nós temos obtido muito êxito em conversas. Nós abrimos uma boa relação de diálogo com todos os sindicatos operários e usamos muito tanto a Superintendência Regional do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho, que tem nos ajudado bastante para você conseguir encontrar, vamos dizer assim, o ponto de equilíbrio, o meio interno e algo que atenda às duas partes. Como a gente sempre brinca, o acertado não é caro, nem para um, nem para o outro. Então, essa é, vamos dizer assim, uma via extrajudicial que também pode ser utilizada para aqueles que atuam na área jurídica e que querem resolver os conflitos coletivos. Isso tem sido muito utilizado e a Superintendência Regional do Trabalho, através do pessoal da mediação e também o núcleo de mediação do Ministério Público do Trabalho, tem sido muito eficaz. Eles atendem a gente com muita rapidez e chamam e a gente tem conseguido também um número de conciliação grande. Esses são basicamente os pontos que eu acho que são de interesse hoje e acho que um ponto que a gente precisa ainda andar mais, eu acho que está na consciência um pouco, tanto do patrão quanto do empregado, de que o judiciário, ele não está ali para necessariamente dizer o que nós devemos fazer. Eu acredito que os conflitos coletivos devem ser decididos na mesa, com conversa e com franqueza. Agora, não devemos, eu acho que o sindicato operário precisa fazer um pouco de reflexão sobre isso, aproveitar muito talvez o momento político, a questão de entender que nós temos o presidente, o governador e todo mundo muito ligado à área sindical, de que eles podem tudo. eles têm exacerbado e isso precisa ter um freio e o judiciário é o único meio que a gente consegue para buscar isso.